salve galerinha todo mundo tranquilo bom é eu vi o pessoal com essa dúvida aí eu resolvi fazer um vídeo para mostrar todas as maneiras que eu conheço de copiar o marrom para o retro pai beleza é olha só partir do pressuposto está usando em um resver pai para poder emular jogo muitas dessas maneiras vão servir para creio eu que quase qualquer tipo de sistema que você tiver usando tá porque basicamente até onde eu conheço todos eles são baseados são feitos e montados em cima do RetroPie por exemplo o RetroPie não perdão do Raspian por exemplo RetroPie e você pode instalar o Raspian normal instalar o RetroPie e configurar para ele iniciar automaticamente você mesmo pode fazer se você quiser então como todos eles são baseados no Raspian basicamente as maneiras quase todas que eu vou mostrar aqui vão servir sim para você poder copiar as suas mãos no RetroPie beleza eu vou começar com as mais fáceis de gravar que são todas remotamente tá todas via SSH ou FTP ou algo do gênero depois eu passo para os meios físicos que para mim é um pouco mais difícil de gravar bom vamos lá então eu vou trabalhar aqui com essa opa com essas duas mãos a dois tipos de mãos né do SNES e do N64 só como exemplo tá eu não vou copiar todas também só para ter algo para copiar então vamos lá é a primeira coisa que eu vou fazer eu já sei qual é o IP do meu RetroPie beleza então a eu não vou conectar via SSH agora só quero mostrar para vocês aliás não é que eu não vou só quero mostrar para vocês que funciona então meu IP seria aqui 9268.1.131 tá eu vou dar um enter aqui vai me pedir a senha senha inclusive eu já troquei a senha não é mais a padrão a padrão parece que é Raspberry usuário padrão é pai e eu tô aqui dentro do meu pai tá beleza a bom vou deixar aberto por enquanto não faz diferença mas vamos abrir aqui agora aqui o FileZilla beleza eu gosto de usar o FileZilla por um motivo mesmo e você pode usar no Windows e Linux é a mesma coisa tá a eu vou configurar novamente opa eu acho que eu vou conectar algum lugar a 141 nem existe mais eu vou como configurar novamente beleza porque aí a vocês vão ver a como que se configura isso pode gerar algum problema né então vou colocar o meu meu IP aqui correto vamos colocar um novo site aqui vou colocar aqui RetroPie tá a porta olha só essa aqui tá usuário pai a senha essa aqui tipo de login normal FTP aqui eu vou usar SFTP tá porque é sobre o protocolo SSH que nós já temos ali no RetroPie tá a porta aqui você pode deixar em branco tá só deixa eu dar um aqui para salvar só deixa eu mostrar para vocês aqui eu tenho aqui né o meu outro respirar pai que também tô usando o mesmo esquema eu não precisei para porta tá vejam viram eu só não coloquei opa eu só não coloquei o nome né eu queria colocar o nome renomear RetroPie beleza e pronto e é isso que a gente precisa né SFTP RetroPie pai e usuário o FileZilla funciona para o Windows e é idêntico interface tá então vou conectar aqui agora RetroPie vocês podem instalar eu vou deixar link na descrição a de um vídeo onde eu mostrei como é que faz a parte de cliente e servidor ou seja a muito mais que vocês vão precisar tá para a gente poder conectar alguma coisa eu fiz errado aqui vamos ver e a hostname RetroPie ele trocou eu escrevi errado opa o IP não sei porque eu escrevi RetroPie ali não Ah dessa hora que eu tô envenendo o nomear e ele deu ele não tava sendo em lugar certo e ele vai se puder essa mensagem para a gente que só uma única vez você pode confiar sempre neste host dar um ok que eu achei aqui é só questão de chave tá dentro da pasta RetroPie dentro da pasta Rons dentro da pasta SNES que eu falei de copiar não é vamos achar agora aqui aonde tá aquilo lá bom eu tenho aqui né as mesões as mesões eu achei aqui tá não sei o que eu vou copiar então vou pegar isso aqui bom e vocês vão selecionar as mãos que vocês querem eu vou copiar somente esses por enquanto para a gente ver que funciona de verdade tá é e passo para cá aqui embaixo vai mostrar a cópia elas são bem rápidas tá que eu vou mostrar tanto meu notebook quanto meu RetroPie estão na Wi-Fi então vocês vão que é bem rápido porque realmente aqui é bem pequeno e eu vou aqui nos dois pontinhos para cima para procurar o N64 aqui é a mesma coisa de novo N64 Rons e vou copiar a palavra vamos ver só esses dois galera é um pouco feio de admitir aqui mas é o seguinte aqui a gente tem por exemplo o ver bem V64 Z64 ele sim mas que o mesmo tamanho tá eu não sei qual é correto ou se os dois são corretos e sei lá só de jeito diferente se fazer a ROM eu nunca testei nunca nunca tive coisa de testar Porque eu sempre tenho, vamos dizer, memória sobrando Então eu não teria problema copiar dois Se bem que por organização era bom só ter um, né Então eu não sei Quem é quem, qual é qual, se um só serviria Isso tem que ser os dois, mas enfim, tá aí Copiei, beleza Copiar também um casto de Levânia pra lá E pronto Vocês podem testar aí, ou vocês devem saber a resposta Eu não, um pouco de vergonha minha eu admiti Mas enfim, nunca testei porque eu não tive curiosidade Nem vontade E tá aí, tá Eu vou deixar pra mostrar pra vocês todas as rons no final Eu vou copiando todos os jeitos, né Depois eu mostro as rons no final pra você Todas elas pra você, beleza Bom, assim que se copia por 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 FTP ou por SSH Quanto quiserem, tá Porque no caso aqui, isso aqui é SSH Então eu não tenho como dentro do SSH copiar Uma RON do meu computador pra cá Usando isso aqui até onde eu sei Porque o fato é o seguinte Se eu der um ls aqui Vocês vão ver aquelas duas passas que estão lá no servidor Que era a Retropie Vamos voltar aqui pra vocês verem Mais um pouquinho Aqui Vocês estão vendo essas duas passas aqui, correto? O resto tá com ponto São ocultas, né? E esses arquivos também Então o que acontece Isso aqui é o Retropie em si, correto? Eu não posso vir aqui em home E não vou achar o meu usuário do meu computador Então eu tô dentro da máquina Como se isso aqui fosse o Retropie Então eu não tenho como copiar Até onde eu sei usando o terminal Então pra você usar SSH Você basicamente tá usando um FTP sobre SSH Então é isso aqui que eu acabei de ensinar pra vocês, tá Bom, eu vou fechar aqui Que eu posso ficar fechado Vou deixar isso aberto por enquanto A segunda maneira é o seguinte Vamos pegar aqui Eu tenho uma pendrive qualquer Inclusive eu formatei ela em NTFS Porque seria mais ou menos o que se faria com o Windows, tá? Então até então Tanto pra quem tá usando o Linux como eu Quanto pra quem vai usar o Windows É idêntico, beleza? A diferença é que pro SSH você vai usar o PUT Pro FTP você pode usar o FileZilla como eu usei, né? Eu vou deixar na descrição mais uma vez E vamos lá Vamos pegar aqui então Vou copiar umas ROMs pra essa pasta aqui Eu vou colocar a pasta SNES aqui Só pra ficar organizadinho, bonitinho E a pasta N64 também Que é o que a gente tá copiando, beleza? Bom, uma vez que eu copiei todas as minhas ROMs Pra minha pendrive, tá? Eu vou tirar a pendrive aqui Pra falar a verdade Essa segunda maneira que eu tô dizendo pra vocês É o seguinte Isso aqui é, vamos julgar que você quer realmente copiar bastante ROM E... Se forem ROMs grandes, né? Ou realmente muita ROM Você pode aí realmente ter uma penalidade de velocidade Por questão de quantidade de dados que você tem transferido via a rede, né? Então, pode ser que vale a pena copiar numa pendrive Mesmo assim, agora nós vamos usar Vamos usar o SSH puro, tá? Porque agora eu liguei a minha pendrive lá no Retropie Tô aqui no meu home Onde é que essa pendrive fica? Essa pendrive vai ficar numa pasta chamada Mídia, tá? Então eu vou dar um CD lá pra dentro dela E agora aqui é o seguinte Tá vendo que no meu caso Que tem uma que tá verde Mal dá pra ler Obviamente programas e terminais diferentes Se vocês usarem Vai tá um pouco diferenciado aí essa cor Mas vai tá diferente do resto Vai tá diferenciado do resto, tá? Que tá, entre aspas, vamos dizer Populada, usada, beleza? Então, inclusive essa pasta pendrive aí Fui eu que queria pra outra coisa Pra um outro teste que eu tava fazendo Vamos tirar ela daí E pronto Normalmente vai ficar assim Só os USBs Então eu vou entrar nessa... Opa Nessa USB que tá aí Eu sei que é USB 0 E ó, tá lá A minha pasta Retropie Acho que tá assim Maiúsculo Com as duas pastas, né? O N64 e o SNES Nossa, tá bem ruim de ler mesmo Tem que trocar essa cor O que nós vamos fazer agora é o seguinte Nós vamos copiar Tudo que tá nessa pasta, tá? Eu separei pro pasta assim Lá dentro do Windows Com o Windows ou Linux Sérgio, com a defesa gráfica Pra ficar mais fácil Aqui agora Pelo seguinte motivo Pra gente copiar Vamos começar então Pelo N64 Eu quero copiar tudo isso Pra dentro da pasta Do Retropie Que tava lá na nossa Home, né? O que eu vou fazer então? Vou dar aqui um Copy O que? Asterisco Quer dizer tudo Pra onde? Pra onde que fica? Aquela pasta é no Barra Home Barra Pie Que é o usuário Barra Retropie Que é bem essa pasta mesmo Nesse caso O tab para de funcionar Porque é outra pasta parecida Então eu tenho que pôr a barra É o mesmo, beleza? Barra Homes Barra N64 Beleza? E pronto Só isso Fazendo isso Agora ele tá Tá vendo que ele tá parado Piscando ali o vermelho Existem parâmetros Que a gente pode colocar No CP No Copy Pra gente ver o andamento E tudo mais Principalmente Se você estiver copiando Por exemplo No caso de RON de 64 Pode ser um pouquinho Demorar Uma RON de Playstation Pode demorar muito mais Se for bastante RON Demora bastante Depende da quantidade Obviamente Então Até existem parâmetros Que a gente pode colocar No CP No Copy Pra poder Ver o andamento Desse processo Mas Se você não colocou E fez igual eu Fique tranquilo Quando acabar Ele vai parar de piscar ali No meu caso Pisca vermelho Porque foi a cor Que eu escolhi Tá? Pro meu cursor E quadradinho também Porque eu escolhi O quadradinho Isso aí pode ser diferenciado Também Se tá usando o PUT Se tá usando Alguma outra linha No que é etc e tal Pra fazer o SSH Até o próprio celular Hoje tem bastante Programa de SSH Pode ser feito com o celular Essa cópia aí também Mas sabe que Quando voltar Pro terminal ali Quer dizer que terminou De copiar Ó Pronto Terminou de copiar Se vocês quiserem conferir Eu vou copiar Primeiro a outra pasta Tá? Do SNES E a gente vai conferir Se copiou Então eu vou ver Aqui na pasta do SNES Também tem Uma Bastante ROM E o comando é o mesmo Só que em vez de N64 SNES Então vamos revisar O comando aí Vou dar um CP Vou dar um asterisco Porque eu quero copiar Tudo isso Pra dentro Da pasta Do Home PIE Retropie Homes E nesse caso SNES Vou dar uma entrada aqui Essa vai ser bem mais rápida Porque Ela é Ela é São muito menores Eu fiz mais ou menos Proposto duas coisas Primeiro Tá vendo que no final Aqui tem uma pasta Tem uma pasta Ela chama SMW-OLD É só um jogo Um save que eu tenho Um jogo salvado Que eu tenho Do Mario Super Mario World E eu deixei De uma pasta Por esse motivo Caso vocês deixem Pastas aqui Vai dar esse Entre aspas Erro aí O que ele quer dizer Ele quer dizer Que se eu não Colocar o parâmetro R Que é recursivo Ou seja Copiar o que tem Dentro da pasta O menos R Ele não vai copiar O que está dentro Da pasta Mas na verdade Eu não queria copiar Mesmo não Deixa isso aqui Depois pra poder Testar Vou só copiar A pasta Pra não ficar Lá pra dentro Daquela pasta Só pra ficar Lá por enquanto Porque depois Eu mexo com isso aqui Pra mostrar pra vocês Como melhor Agora copiou A pasta Inteira Beleza Vamos lá Conferir Se copiou Home Py Retro Py Rons E daqui Eu vou ver Que estão Todas as pastas Aí Vamos ver No N64 Copiou Vocês podem ver Aí que Uma parte Dessas As rons Que a gente Só ali em cima Copiaram Foram copiadas Já tinha Algumas outras Que a gente Passou Por FTP E No SNES Copiou Também Nossa pasta Super Mario World Old Tá ali Tá vendo que ela tem Bastante Arquivos Com formato Diferenciado São meus Saves Depois a gente Mexe com isso Então tá aí Então copiar As rons Tá Bom E a maneira Final De se fazer Isso Tá Nós estamos Aí agora Com a Retro Para ligar Na televisão Bonitinho E tal Não vai ser Remotamente A maneira Final Vai ser Fisicamente Obviamente Eu copiei Para pendrive Como foi copiado Para fazer Colocando A pendrive Nele Mas copiando Via SSH Remotamente Agora vamos fazer Isso Todo esse procedimento Agora Todo local Sem SSH Sem rede Sem nada Eu digo isso Porque pode ter N motivos Para alguém Queira fazer Isso Tá Mas então Vamos lá Supondo que você Não tem nenhum tipo De acesso a rede Você tem o seu Retropay Seu monitor Televisão O LCD O que for E aí você vai precisar De um teclado Pelo menos Nesse momento Beleza O que nós vamos fazer É o seguinte Nós vamos apertar F4 Porque quando nós fizermos Isso Olha o que nós vamos ter Nós vamos ter A nossa interface Em modo texto Em CLI Agora Infelizmente Até onde eu sei Nós não temos A interface gráfica Percebem? Eu dou Start X E eu não consigo Ter interface gráfica Do Raspian normal Embora eu poderia Instalar isso Instalar isso Só para a gente Poder Copiar A ROM Eu acho Extremamente Desnecessário Tá Extremamente complicado Então Basicamente Vamos fazer agora A mesma coisa Que nós fizemos Para copiar A via SSH Só que nesse caso Agora Eu estou Fisicamente Ou seja O grande segredo Era Dentro do retro Apertar F4 No teclado Então Você ter Essa tela E copiar Fazer o mesmo O mesmo procedimento Do SSH Então Vou repetir Aqui Embora Ele não vai copiar Porque Todas as mãos Que já estão Ali Já foram Copiadas Eu vou Lá Pro CD Para a pasta Mídia Aqui Eu posso Ver Qual USB Que está Sendo Usada Para montar Minha Pen Drive Tá Então Se eu De USB Zero Entendo Dela Tem Minha Pasta Retro Pai CD Retro Pai Dão LS Beleza E Agora Eu vou Dar Um CD Por Exemplo Snesc É Menor Então É As minhas Rons Então Vou Dar Um Copy Tudo Vamos Ter Aquele Mesmo Problema Do Da Pasta Que Vai Pedir Passar Recursivo Então Já Vou Resolver Esse Problema Dessa Vez Tá Era Primeira Vez Eu Fale Que Fique Propósito Então Agora Eu Vou Fazer Vou Copiar Retropie Eu Põe A Barra Manualmente Nesse Lugar Aqui Por Causa Doutra Pasta Rons E Snesc Para Quem Não Tem Muito Conhecimento Como Eu Faço Para Autocompletar Para Escrever Tão Rápido Aperta Tab Tá O Problema De Aperta Tab Deixa eu Voltar Para Mostrar Para Vocês Aqui No Retropie Eu Ponho R R Maiúsculo Só Ele Tem Que Por A Barra No Caso Da Rons Eu Vou Dar Tab Ele Já Completou Porque Não Tem Nenhuma Atrapaça Com Nome Parecido Tem Que Ser Essa Mesmo Snes A Mesma Coisa Bom É Eu Não Sei Qual Foi O Parâmetro Que Esse Copy Recursivo Vai Ter No Caso De Que De Um Arquiteto Já Existe Se Ele Reescreve Ou Se Ele Ignora De Qualquer Forma Tem Como A Saber Isso Eu Não Vou Tentar Isso Hoje Aqui Que É Um CP Traço Traço Help Para Você Ver Como É Que Funciona Tá É Todo Comando CP Tá Eu Não Vou Tentar Disso Nesse Filme Hoje Você Precisa Procurar Ajuda Por Enquanto Em Outro Lugar Até Que Eu Consiga Fazer Um Vídeo Sobre Isso No Canal Se Vocês Precisarem Quiserem Deixar No Comentário Por Favor Mas É Isso Aí É Assim Que Copia No Retropie Bom Luciano Beleza Copiei As Sudo Shutdown Now Ou Não Mas Eu Não Quero Reiniciar Então Escreve Emulation Station É Emultab Ele Completa Para Você Digitando Somente Emulation Station Dando Enter Ele Vai Subir Novamente A Nossa Interface Do Retropie Aí E Agora Para Mostrar Que Funcionou Opa Perdão É Porque Eu Não Lembro Quais Foram Os Botões Que Configurei Nesse Teclado Aqui Foi Esse Estão Aí Correto Então É Essas Rons Bonitinhas Nós Copiamos Como Eu Disse N64 Alguns Aqui Vai Ficar Repetidos Tá Eu Não Sei Quem É Quem Aqui Se Tem Que Ter Os Dois Um Dia Vou Fazer O Teste Prometo Para Vocês De Coração Eu Acho Que Lembrar Qual Foi O Atal Que Eu Coloquei Para Sair Para Voltar Para Lá Eu Acho Que Está No Controle E Por Esse Motivo Eu Não Vou Conseguir Sair Ou Consigo Melhor Hino Aqui Achei O Botão B Então Aqui Está Nosso Super Nintendo Eu Quero Mostrar Isso Aqui Pelo Seguinte Motivo Lembra Do SMW Tração Out Que Era Uma Pasta Ela Fica Mario World A Diferença Desse Para Esse Aqui É Nenhuma A Não Ser De Que Esse Aqui Como Tem Aquele Tanto De Arquivo De Save Eu Espero Que Os Saves Fiquem Aqui Tá Que Os Jogos Salvos Que Eu Tenho Continuem Aqui É Para Falar Já Fiz Teste Eu Sei Que Funciona Só Que O Teste Foi Feito De Outra Maneira Com Amuladores Então Ah Funcionou Tá 69 20 Tem Esses Dois Jogos Jogados Aqui Ah Mas Eu Não Quero Deixar Em Passos Eu Não Quero Deixar Lá No Igual Todas Estão Né É Realmente Eu Não Sei Qual Foi O Botão Que Eu Configurei Para Sair Do Jogo Não Da Outra Vez Acho Que Eu Apertei Um De Botão De Uma Vez E Ele Simplesmente Acertei Qual Botão Era Bom Tá Aí Galera Não Vou Jogar Não Só Quero Mostrar Como Copiar As Rons Para Vocês Bom Eu Espero Que Espero Que Vocês Consigam Fazer Que Tenho De Vocês Espero Que Vocês Gostem E Até A Próxima Se Você Gostou Do Vídeo Se Inscreva No Canal E Ative O Sininho De Notificação Não Se Esque De De Verificar Nossas Redes Sociais E Também O Nosso Site Onde Temos Todos Os Conteúdos Disponíveis Para Download Em PDF E Se Quiser Baixar Os Vídeos Temos Todos Eles Disponíveis No Library Até A Próxima Galerinha